Pera, pera, passando pela Times Square, a Dona Raquel, aqui é o palco, aqui é o palco, onde amanhã estão esperadas um milhão de pessoas. Entrou, não sai antes, não, só sai depois das duas. É, se tiver aqui no banheiro tem que fazer cocô no meio da rua. Isso foi a informação que nos deu o guia. Se tiver que falar com o guarda, precisa ir no banheiro, ele vai dar risada na sua cara. É desse tipo, nem no Goiás não é assim. O gatinho não deposta. É, 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 é. Pera aí, gato, par, 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 par. Tadam, gatinha terrorista. Por causa. Tadamu. Tadamu. Obrigado.